Olá família, daqui fala o vosso mano da Roscoe, estamos aqui mais uma vez no canal TV Mucundo News, o canal que não tem nada de bunglebang, aqui só falamos a verdade. Hoje estamos aqui para falar acerca das probabilidades que o Nandô tem para governar este país, ou seja, que o Nandô tem para ser um presidente, ok? Quais são as probabilidades? Será que o Nandô pode ser o presidente da república? Será que o João Loureço gostaria um dia ser substituído pelo Nandô, que é o antigo presidente da Assembleia Nacional? Será? Então vamos falar um bocado, isso aqui, por favor, atenção, isso é concernente às minhas pesquisas, aos meus conhecimentos, ok? Então vamos lá, primeiramente, é sabido muito bem que o Nandô foi o antigo presidente da Assembleia Nacional, ou seja, o ex-presidente, o que substituiu mesmo a coisa, esta nova presidente, ok? Então, esta presidente que está a governar, neste exato momento, a Assembleia Nacional, substituiu o que? O Nandô, ok? Então, o Nandô já tem uma vantagem para ser o presidente desta república. Por quê? Porque já foi presidente da Assembleia Nacional. Quem é presidente da Assembleia Nacional, praticamente, esta pessoa tem muita probabilidade, em relação a todos os funcionários públicos do nosso país, tem mais probabilidade de governar, a não ser estar nas outras funções, ok? Porque quem governa a Assembleia Nacional, praticamente, governa o país inteiro. Por quê? Porque o homem da lei, ele é que diz se essa lei vai ser executada ou não. Ele é que aprova todas as leis que existem no nosso país. E também ele é que aprova se um presidente da república pode ser destituído ou não. Para um presidente de uma república ser destituído, primeiramente, deve-se passar na Assembleia Nacional. E quem dá este veredito é um presidente da Assembleia Nacional. E o Nandô já tem essa pasta nas suas mãos, ok? Então, praticamente, se nós falarmos na regra, né? Nandô já governou este país. Sim, Darius Goy, já governou este país. Juntamente com quem? Com o José Eduardo dos Santos, que é o antigo, o maraudado antigo presidente da república. E também teve alguns anos também que governou com este mesmo presidente, que é o J. Lowe, ok? Então, minha família, porque o Nandô só foi substituído no segundo mandato do J. Lowe. Porque no primeiro mandato estava ainda com o presidente da república. O Nandô ainda estava a governar a Assembleia Nacional. Então, esta aqui é uma vantagem, uma vantagem que o Nandô tem para governar, ou seja, para ser presidente da nossa república, ok? Esta aqui é uma vantagem. Ou seja, também é uma probabilidade. Outra probabilidade é que Nandô sim pode governar o nosso país. Por quê? Porque, basicamente, na realidade, ele é a família do atual presidente da república. Ah, não, Darius Goy. Como assim, família do presidente da república? Sim, porque a mulher do presidente da república é a família do Nandô, ou seja, é a irmã do Nandô, se vocês não sabem, ok? Então, já essa familiaridade que eles têm pode também dar uma vantagem para o Nandô governar este país, para o Nandô substituir este mesmo presidente. E outra vantagem que o Nandô tem para governar este país, ou seja, para ser presidente do nosso país, é que o Nandô tem uma história grande dentro do burro político do MPLA, ok? O Nandô é um dos fundadores, um dos fundadores, ou seja, um dos principiantes deste partido MPLA. Quer dizer que ele tem uma história muito grande dentro do burro político do MPLA, ok? Quer dizer, se é para pegar os antigos homens mesmo que começaram e que devem ser presidente desta república, o Nandô está lá, ok? Porque ele é antigo, mano. O Nandô é antigo. Assim como o antigo presidente da república é um antigo dentro do MPLA, o Nandô também tem a mesma coisa, ok? Então, esta aqui também é uma das vantagens que o Nandô tem para ser o presidente da república, é que ele é um antigo dentro do burro político do MPLA, ok? E depois, repá, o Nandô também tem... Já tem dinheiro, já roubou tanto, já fez tantas coisas. Mas, praticamente, ele tem uma vantagem enorme em relação aos outros, em relação ao... Essa aqui é o... Ao Engino Carneiro, em relação a outros deputados e também outros manos rígidos do MPLA. Então, estas aqui são as probabilidades. O Nandô, sim, tem muitas probabilidades para ser o presidente da nossa república. E muitas vantagens também, ok? Tem sim. Ah, não, Darius Boi, com isso, você gostaria que o Nandô fosse o presidente da república? Não, não, nem um bocado, nem um bocado. Para mim, marimbondo é marimbondo. Marimbondo não é família do povo. Marimbondo não está ali a pró, a população. Marimbondo não está ali para servir a população. Marimbondo está ali para roubar a população. Marimbondo está ali para matar o cidadão. Marimbondo estão ali para aniquilar o cidadão. Marimbondo estão ali para elapidar o horário público. Então, se ele é um marimbondo, eu não concordo, nem um bocado, que ele seja o presidente da nossa república. O que se chama Angola, a nossa pátria mãe. Então, meus amigos e minhas amigas, essas aqui foram as vantagens que o Nandô tem para ser o presidente da república. E também são as probabilidades que ele pode ser o presidente desta república. É nós sem ele. Daqui fala o Bolsonaro, o Daros Boy. Estamos juntos, minha família. Você sabe o que eu mais amo. Eu não estou a despedir de muita coisa. É só deixar o teu like. Você que não é inscrito, subscreva no canal. Ativa as notificações. Assim, o YouTube vai reconhecer que nós estamos a trabalhar e vai recomendar este vídeo em mais pessoas. E também, deixa aqui o seu comentário. O que você achar está acerca do nosso vídeo. E seu Nandô, sim, tem muitas vantagens ou não para ser o presidente da república. É nós, gripado, família. Tchau, tchau, tchau.